Onde está a posição de bola, mas vai contra o hospital? Está correndo de novo. Onde ela está surdo de novo, a posição de bola. Olha o manuel, o senhor está fora. Onde está o Júnior agora? Onde está o Júnior chegando? Onde está o Júnior? Onde está a posição de bola? Tchau.